Olá, muito bom dia, seis e meia da manhã. Começa o seu Bahia no ar, veja alguns destaques desta quarta-feira, 29 de junho. O policial é assassinado enquanto trabalhava. Gevison Velani de Oliveira, de 45 anos, estava na guarida de um hospital em Laudan de Freitas quando teria sido surpreendido por dois homens em uma móvel, que já chegaram atirando. Todos os detalhes, a matéria, a reportagem completa, você vê daqui a pouco. E mais, morte de um recém-nascido provoca revolta. Os parentes do bebê acusam um hospital de salvador de negligência. De acordo com os pais, mesmo apresentando sangramento, a criança teria recebido alta. A gente vai ouvir aí a mãe, ela vai explicar pra você de casa o que aconteceu, todos os detalhes também. Preso em Salvador, casal acusado de explodir vários caixas eletrônicos na região metropolitana, é o casal do crime. A polícia investiga se a dupla está envolvida nos assaltos registrados no mês passado na capital baiana. E ainda você vai ver uma reportagem sobre as dificuldades enfrentadas, por quem está acima do peso. E aqui no estúdio, uma entrevista sobre apneia, que provoca pequenas paradas respiratórias durante o sono. E claro, tem as notícias do esporte, afinal de contas, no Barradão, vitória venceu o Paraná, encostou no G4, o grupo dos quatro melhores da Série B, tem 14 pontos. O atacante Neto Baiano aproveitou a falha da defesa paranaense, marcou o único gol da partida. Os comentários, os melhores lances, você vai ver também daqui a pouco. E fique preparado, hein? Lápis e papel nas mãos, daqui a pouquinho a gente traz as vagas que estão disponíveis no Sim, Sim e Bahia. E através dos nossos links que circulam por Salvador, você acompanha as informações sobre o tempo, o trânsito e tudo o que estiver acontecendo em tempo real, na hora em que o fato acontece. Tudo isso e muito mais no jornalismo mais dinâmico do Estado, o seu Bahia no ar. Vamos ver as imagens do amanhecer em Salvador nesta quarta-feira. As belíssimas imagens que sempre a gente mostra para você. Ilha de Itaparica, Bahia de Todos os Santos, Comércio de Salvador. É Comércio aí ou é Bairro da Barra? Não dá para a gente ver qual é o bairro que a gente está mostrando agora. É o Comércio mesmo, então pronto. Bairro do Comércio. Estou vendo ali também o Garcia. Pronto, é isso. As imagens belíssimas, daqui a pouquinho a gente está voltando para saber a previsão do tempo com a repórter Luísa Calegari. Mas em princípio dá para observar que muitas nuvens estão hoje sobre o céu de Salvador, né? Sobre a cidade de Salvador. O céu está bastante nublado. Será que vai chover? Eu não sei. Não, não. Luísa Calegari sabe, daqui a pouquinho conta para você. 6 horas 32 minutos. A privatização dos cartórios baianos deve ser votada logo no início de julho. A presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, Thelma Brito, pretende fazer hoje com os deputados estaduais os ajustes finais do projeto de privatização. Aliás, há muito que os cartórios baianos deveriam ser privatizados. No Brasil, você sabia disso? Você é de casa? Só na Bahia que os cartórios extrajudiciais ainda são de responsabilidade do Tribunal de Justiça. Quem precisa ir a um cartório sabe a dificuldade que é ser atendido, né? A decisão de finalmente privatizar os cartórios baianos foi do Conselho Nacional de Justiça. Isso há mais de três anos. Mas o que é que está enterrando definitivamente? Eu explico. O problema está entre os deputados estaduais que irão votar o projeto de privatização dos cartórios e o Tribunal de Justiça. O que é que acontece? O Tribunal quer que, em princípio, apenas 614 cartórios que não têm oficial titular sejam privatizados. Mas os deputados querem que todos os 1.549 cartórios sejam privatizados. Os servidores, o que é que eles acham? Eles apoiam a privatização, mas desde que possam escolher se continuam como funcionários públicos em outros órgãos do governo ou são exonerados para administrar os cartórios privatizados. Já há muito, né? Vamos combinar? Há muito tempo que esses cartórios deveriam ser privatizados. O serviço é difícil. Você chega de manhã para pegar um tal de uma senha, só vai ser atendido. Você pode sair. Vai, sai, faz o que você quiser. Aí, duas, três, quatro, cinco, seis horas depois é que a sua senha vai ser chamada. A situação é daí para pior, a situação dos cartórios em Salvador. Agora, 6h34. Foi preso em Salvador um casal acusado de vários assaltos a caixas eletrônicos na região metropolitana. Agora sim você vai ver os detalhes. A polícia está investigando se a dupla está envolvida nas explosões e arrombamentos a caixas eletrônicos no mês passado. O Bahia Noir mostrou aqui os caixas eletrônicos que foram explodidos dentro de mercadinhos. Onde tinha caixa eletrônica, tinha bandido atuando. O cigano Pablo Leonardo Conceição e Joaneide Oliveira são suspeitos de terem participado da explosão de pelo menos dois caixas eletrônicos. E eles foram reconhecidos, viu, por testemunhas do crime que aconteceu há cerca de um mês. Foi em Lauro de Freitas. O casal estaria acompanhado de outras pessoas armadas e portando explosivos. No momento da prisão, a dupla estava com outro casal de suspeitos. Um homem chegou a trocar tiros com a polícia, mas infelizmente conseguiu fugir. Outra mulher foi presa, mas liberada pela justiça. O delegado acredita que eles possam ter participado de outros crimes, como eu falei, e que mais suspeitos ainda estejam foragidos. Joaneide Oliveira, que está sendo acusada, que foi presa por falsificação de documento e também é acusada de fazer parte do grupo, na delegacia, ela negou o crime e chegou a discutir com o delegado. É verdade, vamos ouvir. Eu não vi nada, eu disse ao senhor que o senhor ficou me perguntando se eu tinha feito assalto, eu nunca fiz assalto nenhum. Eu nunca vi dinamite. Mas o senhor disse que, diga, o senhor que perguntou que carro foi, perguntou se foi um carro preto, eu concordei. O senhor disse que tinha mais dois, duas pessoas, tudo que o senhor perguntou, eu concordei. Você concordou com fatos, fatos, em veredio. Foi, concordei, concordei. O senhor disse para eu falar com o senhor que o senhor ia aliviar minhas carteiras de identidade falsa, foi isso que o senhor me disse. Então, pronto, eu concordei tudo. E quando eu disse que eu não ia assinar nota de culpa, que chamasse meu advogado, que eu não ia assinar nota de culpa, o policial me disse que eu tinha que assinar de qualquer jeito, ou por bem ou por mal, que eu tinha que levar em minha casa. Foram de minha casa, não acharam nada de minha casa, sabe por quê? Eu não tenho envolvimento nenhum. E tudo isso foi a gente que inventou. As pessoas que lhe reconheceram, as pessoas que lhe reconheceram foram inventadas. Ninguém me reconheceu. Ninguém lhe reconheceu. Ninguém me reconheceu. Ok, tá bom. Eu não participei de assalto nenhum. Você não dirigiu o seu carro. O senhor perguntou, não dirigiu, o senhor perguntou se eu tinha participado em assalto de Itaparica, em assalto em Pirajá. Está tudo na gravação. Em Pirajá, você realmente não participou. Está tudo lá, os horários que eu saí, que eu não saí. Mas o da farmácia, você também não participou. Eu não participei de nada. E ele também não é seu namorado. A identidade falsa, os cartões, a arma dele também não é de você. A arma dele, eu nunca vi ele armado. Se ele tinha arma, aí eu não cobri mais dele. Ele é seu namorado? Ele é meu namorado. Brigou com o delegado. Ainda acusou o delegado de que foi forçada a admitir um crime, assinar aí a culpa. Bom, vamos ver o que o delegado responsável pelo caso disse. Nós desenvolvemos as investigações e buscamos informações e obtivemos êxito na identificação deles como os responsáveis pela explosão do caixa eletrônico em Vida Nova, em Lauro de Freitas. E aí demos sequência nas investigações e conseguimos efetuar a prisão deles. Doutor, além deles, no momento da prisão que aconteceu em Itacarém, haviam outras duas pessoas que estavam também em um outro casal. Um, inclusive, chegou a trocar tiros com a polícia. Uma outra pessoa foi presa e foi solta. O que aconteceu? É, uma outra mulher foi autuada em flagrante, mas foi liberada pela justiça. E esse outro indivíduo, ele trocou tiro com a equipe, mas conseguiu ser evadir mesmo o aliado. Existem algumas pessoas que possivelmente façam parte dessa quadrilha. Nós estamos investigando e tentando identificá-los, assim como a participação deles. Eles agiriam em que região? Nós observamos que um dos eventos foi na região metropolitana, em Lauro de Freitas, e o outro que ainda estamos investigando teria sido na ilha de Itaparica. 6h39, aí o caso que você acabou de ver, né? Um casal preso, acusado de estar explodindo caixas eletrônicos na região metropolitana de Salvador. Você ouviu também que a acusada nega os crimes. Ela disse que realmente namora o rapaz que foi detido com ela, mas que não tem envolvimento nenhum. O delegado confirma que tem aí testemunhas. Vamos ver no desenrolar aí dessa investigação. Se tem mais novidades, se realmente esse casal está realmente envolvido em outros casos de explosões a caixas eletrônicos, que virou uma mania em todo o Brasil. Inclusive, é bom a gente até falar sobre isso, né? É aquele problema que o banco agora, na hora que explode, o caixa eletrônico libera uma tinta rosa, né? E aí o dinheiro fica, tá agora avisando todo banco que você vai lá. Não, pegue dinheiro que tenha a cor rosa, nem um pouquinho, nem muito, tá? Então, até para se proteger aí. Bom, esse é outro assunto. O importante é você também, claro, saber que existe isso e que você, você já sabe, passe para as pessoas sobre relação a esse negócio do dinheiro rosa, né? Que é a tinta que os bancos estão colocando nos caixas eletrônicos. Assim que há uma explosão, o dinheiro é todo manchado com essa tinta e esse dinheiro é todo anulado. Ele deixa de ir para a circulação. Você tem que entregar esse dinheiro para o banco, tá bom? Agora, 6h40, vamos viajar, vamos passear por Salvador. Atenção, Vinícius Cunha, muito bom dia, bom trabalho a você. Vamos ver o que o Vinícius fala hoje, ao vivo. Vinícius. É, Vinícius, eu não estou te ouvindo, viu, Vinícius? Mas eu estou... Vinícius... Opa, buraco na estrada. É, Vinícius, a gente está sem o áudio do Vinícius, a gente não está ouvindo direitinho o Vinícius. Vou ajeitar a blusa aqui, né, para ficar mais bonitinha para você. Pronto, fica tudo certinho. Vinícius, daqui a pouquinho volta falando aí de onde é que ele está. Você viu onde é que ele está, Catarina? Qual o local? A região, a Boca do Rio, né? Então, bom, já vimos pelo menos que na Boca do Rio o trânsito está mais tranquilo agora pela manhã. Vinícius, pelo menos, mostrou as imagens. Daqui a pouquinho a gente teve algum problema técnico no áudio. Daqui a pouquinho a gente conversa melhor com o Vinícius, se ele explica direitinho. Se até do bairro da Federação, até a orla lá na Boca do Rio, se ele encontrou alguma dificuldade. Se tem algum congestionamento. Que informação que você precisa antes de sair de casa. E esta informação a gente tem todos os dias. É o jornalismo mais dinâmico da TV baiana. É aqui. O jornalismo da sua TV Itapuã. E o Baiano A, prestando esse serviço para você que vai pegar o carro, sair para trabalhar, ganhar a vida. Nesta quarta semana.